Lua Santa E fiquei sem companhia Lua Santa Imaculada Que alumia As veredas Ilumina Meu destino Que tem quedas como estrelas Mostro rumo Ao caminhante Que não sabe Geografia Na vida Sou capitão Que não tem Porto e nem guia Lua Santa Imaculada Testemunha As minhas quedas Pra que lado Eu devo ir Pra que banda Tu me arredas Mostro rumo Ao navegante Que não sabe Astronomia Na vida Sou capitão Que não tem Leme nem dia Na vida Sou capitão Que não tem Leme nem dia 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 Que não tem Leme e leme Que não tem A CIDADE NO BRASIL